Vai ter não, viu gente? Isso, dá tchau pra ele que vai aparecer na TV Agora aparece, não tem mais dois segundos, né? No primeiro, no primeiro turno No primeiro turno, sempre que a situação igual Eu falava, por que que esse negócio não vai ter tempo pra aparecer na televisão? Mas enfim, valeu a pena, agora a gente tem tempo aberto pra mostrar No último passo, eu queria dar parabéns à galera que faz os programas Que pensa os programas, a cada um que ajuda Porque o programa tá muito mais bonito do que o governo O programa é do nível 40, é o shopping capacete, não é só dormir É verdade Na pressão, tudo! 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 É isso, a gente fala a verdade, vocês sabem que é verdade? Obrigado! E pra dizer o seguinte E pra dizer o seguinte E pra dizer o seguinte Também te amo Pra dizer o seguinte Que eu tenho um cara de bravo Eu tenho um cara de bravo que eu quero fazer com quem não vai Então eu falo de forma bem suave Crivela Vem pro debate Vem pro debate, meu amigo Tranquilo Tranquilo Suave Vem pro debate, Crivela Vem pro debate 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 O que é isso?